Oi gente, sou a Della Mello e começa mais um vídeo aqui para o canal. Chegando por aqui é vocês bem-vindos, tá bom? Já aproveitei a parte dessa família, se inscreve, deixa o like e segue de novo quase todo dia por aqui, tá? Pessoal, eu estou aqui na Avenida Laranja, rua 17, setor brasileiro, para passar uma fabricante de confiança para vocês, tá certo gente? É a família Burros Modinha, eles trabalham com blusinhas. Deixa eu mostrar as blusinhas aqui para vocês. Olha só, esses modelinhos novos que saíram agora para o inverno, né? E para o São João também já está disponível por aqui. Olha só gente, esses modelinhos no animal print, como está lindo. Perfeito, tá? Esse modelinho aqui é todo noviscolinho, tá certo? Olha só, muito lindo, né? Aí tem esse outro modelinho também, ó. Perfeito, né gente? Qualquer blusinha por aqui sai R$10, tá certo? Do M ao GG. Aí aqui em cima tem várias cores, ó, de xadrez para vocês, tá vendo? Uma cor mais linda que a outra. Também toda a numeração disponível é para vocês. Aí aqui tem mais cores, ó, de animal print. Olha só, esse modelinho de zíper, como está lindo. Todas as pecinhas aqui é com alcinha regulável, tá bom? Olha só, bem encosturadinhas as peças dele. Ele está valendo demais de R$10, tá pessoal? Tem esse modelinho, tem esse modelinho amarelo também, ó. Com esses detalhes aqui em pérolas, tá vendo? Perfeito, né gente? Aí aqui tem esses modelinhos, ó, mais estampadinhos para quem gosta, tá vendo? Vários modelos, são mais de 10 modelos aí para você escolher. Aí aqui tem muita mercadoria aqui em cima do banco, ó. Tamanho G, olha só. O tamanho G, como está bom. E tem o GG também, tá pessoal, que ainda é maior que esse. Aí aqui tem mais estampas para vocês, ó. Deixa eu mostrar. Mais estampinhas aqui, chadez, para vocês. Olha só o tanto de modelo lindo que tem por aqui, chadez, gente. O modelo é mais lindo que o outro, né? E a variedade de cores que vocês vão encontrar por aqui também é diversa, tá vendo? Olha só. Uma mais no que a outra. Olha só. Aí tem vários modelinhos, tá vendo? Aí, chadez, qual é o tecido, Patrícia? Viscoso. Ó, pessoal, na viscosa, tá certo? Tá. Ó, gente, esses modelinhos aqui de chadez é na viscosa, tá certo? Aí aqui tem mais modelinhos no animal preto, tá certo, pessoal? Aqui tem eles estampadinhos, ó. Esses estampados é naquele tecido que não amassa, tá bom? E você vestir, tá pronto para sair. Aí aqui tem ele azul também, que tá perfeito. Olha só. Esse daqui é o tamanho GG. Deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês. O tamanho GG. Ó. Não sei se dá para ter uma noção no vídeo. Olha só. Não é grandinho, tá vendo? Tá perfeito as estampas. Aí esse modelinho aqui é no crepinho, tá certo, pessoal? Aí aqui embaixo tem mais modelos para vocês, ó. Também no crepinho, tá certo? Eles trabalham com vários tecidos aí para vocês. Viscosa, viscolinho, crepinho. E no tecido do Dona também, tá certo? Aí eles também trabalham com shortinho. O shortinho também sai R$10, tá? No tecido do Dona aí para vocês. Gente, deixa eu passar o contato certinho aqui para vocês. Olha só. Esse é o contato da família, tá certo? Só chamar o Edson aí e fazer o pedido de vocês. Envia a partir de 20 peças para todo o Brasil. Envia a excursão, correio, transportador também, tá? Só chamar o Edson aí e falar que eu falei que ele vai atender vocês rapidinho, tá certo, pessoal? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar os shortinhos aqui para vocês. Pessoal, esse é o modelo, ó, de shortinho do tecido do Dona aí para vocês. São 10 cores disponíveis do P ao GG também, tá certo, pessoal? Aí só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês. O shortinho também sai R$10, tá certo? Olha só. Lindo, né? Gente, olha só o tanto e cor linda do shortinho do tecido do Dona para vocês, ó. Tem pretinho, tem ele verde, tá bom? Tem rosinha para quem gosta, tá vendo? Tem esse modelinho terra-corta que tá super lindo. Tem numeração disponível para vocês, tá certo? Do M ao GG, olha só. Tem modelinho amarelo também, super lindo. Tem no azul royal, tá certo? Tem ele vermelho. Tem aquela corzinha também, tá, pessoal? Aí só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês. A partir de 20 peças está enviando para todo o Brasil. E tem o lilás também, tá certo? Super lindo, né, pessoal? É só chamar eles aí e fazer o pedido de vocês que é emprego garantido. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado.